Para a população de Goiás, especialmente para a cidade de Jaraguá e todas as cidades vizinhas. Com todo o esforço nosso, existia lá um hospital estadual que nunca teve um atendimento qualificado para a população daquela região. E agora, nós atuamos fortemente, implantamos não só uma nova gestão à frente do Hospital Estadual de Jaraguá, como também a implantação, na data de hoje, de 10 leitos de UTI, que vai dar um tratamento diferenciado a todas as pessoas que venham necessitar. Hoje, neste momento, ela estará funcionando para atender os pacientes graves de Jaraguá e da região comprometidos pelo Covid-19. Mas amanhã, este processo continuará atendendo a população. É lógico que eu estive lá vendo a nova gestão e também recebi, na data que lá estive, uma solicitação especial que enquadrássemos Jaraguá, o Hospital Estadual de Jaraguá, dentro dos leitos de UTI para podermos fazer o melhor atendimento à população. Está aí, minha gente, atendendo mais uma solicitação de vocês. Nós, o Estado, trabalhando para salvar vidas e dar qualidade de atendimento a todos aqueles que moram também no interior do nosso Estado de Goiás. Um grande abraço!